É meu povo, olha só com quem eu estou aqui, estou com esse casal que eu admiro muito. E meu primo Luiz, vem aqui fazer uma visita, né Luiz? Estamos aqui, mas eles aqui, por a primeira vez que viemos, ficamos gostando do pessoal. E estamos aqui, mas a gente fica feliz em receber vocês aqui. E é tão interessante que não esquece. Que amigo, a coisa mais melhor do mundo em saber é amizade. É verdade. Amizade agora mais que dinheiro. É verdade. Eu sempre quando eu estou também fazendo meus vídeos, eu falo isso antes. Esse senhor, acho que eu não assisto meu canal. É que eu acho que ninguém é melhor do que ninguém, né? Fica novo. O que o canal agora é mais novo que o primeiro que começaram, né? Não assisto meu canal ainda, mas vamos deixar para ele se inscrever. É o meu Deus é mais. Senhor, vai lá, me contou uma história aí, me contaram uma história. Eu queria que o senhor me revelasse. Me falaram que foi trabalho para o senhor conquistar a senhora, a sua esposa ali, meu rapaz. Diz que ela deu um trabalho danado, não foi? Na época. Rapaz, é o seguinte. Olha, primeiro do que todo. Eu solteiro e ela também. É. Ela foi mais velhinha do que eu, um pouquinho. É. E nós começamos o namoro, fomos para o redejante, dia de Natal, noite de Natal. É. Conversemos, passei uma noite por lá conversando umas conversinhas de gente ainda nova, amaldado. E aí, foi, foi, não seguiu para frente. Ah. Ela esqueceu e eu esqueci também. O vento levou. O vento levou. Foi uma coisa que o vento levou. Ela foi e casou. Ah. Eu disse, Deus abençoe ela que casou e riu dele. Hum. E o senhor ficou... Eu fiquei na minha. Espera. Eu vou caçar outra pessoa, já que... Fiquei quietinho, na minha. A gente ficou com a espera. Espera. Pode ter sido. Jogando praga. Aí foi lá e veio cá, passou o tempo, passou o tempo. A senhora deviu o que ele jogou, praga. Aí... Ele ainda ia me pagar. Deus tirou a vida do esposo dela. Olha essa aí. A do seu. Ah. Deus tirou a vida dele e... E parece que... Ela era pra mim. E o senhor pra ela. E eu pra ela e nós voltamos. Mas com... Depois deu viúva com cinco anos. Com cinco anos depois que ela viúva. Foi, né? Aí nós casamos. Nessa brincadeira já passa de quarenta anos. Quarenta e quatro anos. Aí terá dia vinte de novembro. Quarenta e quatro anos de casado. Quarenta e quatro anos de casamento. Era pra assim. Porque se lhe contaram a história, contaram a verdade. Bom, o que me falaram é que... Que ela ali... Jogou duro. É, era difícil. Dizem que... Dizem que botavam o senhor pra levar os meninos. Um menino na escola, longe. Dizem que o senhor era apaixonado por ela desde... De pequeno. Começando pela primeira vez. Tá vendo aí? E ela ali jogou duro. Por isso que possuiu... Como é o segredo? Tá vendo aí? Jogou duro pra conquistar e... E o senhor não arredou o pé, não. Não. Entraria dentro do fogo. E o que eu ia dar do mal. Aí hoje tem a família criada. Graças a Deus, Orlando. Eu sou feliz pelo casamento que Deus me deu. Como eu digo a você. Eu, graças a Deus. Nessa hora aqui, eu digo a você. Tenho minha família. Meus filhos. Nenhum estão me dando desgosto. Em nada. Só dá prazer, né? Só dá prazer. Porque... O que mais eu tinha... Eu sentia... Medo. Era o que... Como eu contei a história lá na frente daquele engenharia depois. Isso. Do menino que disse... Eu tinha um dia... Eu ficava feliz um dia... Se eu fosse... Da forma que esses outros estão aqui com a autoridade. Os carros abrindo. Desde pequeno que ele tinha sonho, né? Desde pequeno, né? Desde pequeno. Quando ele via policial na viatura, ele dizia... É meu sonho, mãe. Que aí... É os homens, mãe. Que todo mundo respeita. Os homens vestidos numa farda dessa... Nessa posição aí... É respeitado. Que a pessoa tem... Eu tenho fé em Deus. Senhor Deus. Eu digo... Meu filho, peça a Deus que Deus lhe dá. Que estuda. E hoje ele é além, ó... Ele já é da polícia militar. Ele já é cabo. E ele hoje fez o concurso da CIOPAER, que é aqueles que voam nos helicópteros. Tirou em primeiro lugar. E hoje ele já formou, terminou o curso de engenharia. Hoje ele já é engenheiro civil. E ele hoje já está matroclado no hospital Oswaldo Cruz de Recife para começar a estudar. Graças a Deus, né? Então é um prazer que a pessoa... Eu só peço a Deus que dê um bom tempo para vocês. E para mim é o que eu desejo também. Para mim e para vocês. Porque Deus dando um tempo para vocês, para poder cuidar de vocês. Já velhinho, já tão velho hoje. Mas quem sabe o tempo voa também, né? É verdade. Chega o tempo, passam meus cinco anos, ou mais uma coisinha, não sei. Aí chega o tempo de eu cuidar de vocês. Deus ajude, que alcance, que passe do tempo que eu nem espero que seja o tanto que vai passar. É cinco anos que eu me torno médico. Cinco anos, Orlando, voa. Passa rato. Ele já tem feito aqueles cursinhos aí. Ele está no cursinho de medicina. Direto. Aquilo já ajuda. Dois anos ou mais. Já encosta no trabalho dele, né? É verdade, é verdade. É verdade. É uma felicidade, né? É um orgulho. A gente está sem dar, gente. Ele nunca dá resposta. Quem sabe, Deus, vamos pedir primeiramente furto, Matheus. Eu tenho o meu aí, meu filho. No dia da formatura dele, eu quero fazer um churrasco aqui em casa. Quem sabe se nós, vocês, não estamos aqui no fono, né? Vai fazer um vídeo bem bonito. Eu contar do começo do estudo dele. Quem foi os professores, quem foi os professores dele no Anísio Vera. E o outro, não era imperio forte. Quem sabe, Deus, maior força de Deus, né? É verdade. Deus está no controle de tudo. Quem sabe. Irmão de meus filhos, é a mesma coisa. Se eu considero, ele que não é o filho, né? A mesma coisa. Eu chamo a ele, é pai. Pronto, é o pai que criou. É, é o pai é o senhor. É, é o pai é aquele que criou. Ele criou o mesmo, um carinho. Ele respeita muito. Tem dia que eu digo mesmo assim. Ó, tu me respeita mais que os filhos que nasceu, Deus, mais ela. Com certeza. É que tem mais aquele respeito. É um respeito grande. Eu te vi aí. Tem aquele respeito por ele, que tudo que ele diz, ele sempre atende. Afirma o que eu estou dizendo. É, muito bom. E quando ele quer, às vezes, resolver uma coisa, ele vem tomar o conselho. Da gente aqui. Procurar primeiro, né? E, ô, Orlando, eu sou filho natural do município de Pernambuco. Eu digo no meio da... Você é cearese mesmo, né? Eu sou cearese de raiz. Mas eu tenho minha irmã, minha família, eu estou de Pernambuco. Mas já eu gosto mais de verdejando. Assim, por causa da amizade que eu tenho verdejando, sabe? E ali, Orlando, todo mundo eu abraço, todo mundo ali eu adoro. A senhora tem um coração bom, né? Pode ser. E tem uma família ali dentro de verdejando que eu adoro, é a família de Enés. Pois é. Família de Tatiane, Dona Neide, Delane. Ali é que nem Deus, é uma família que é o Dona Neide verdejando. É gente do coração. Eu gosto ali. Demais. É muito bom. É muito bom. Eu tenho aquele respeito, aquela consideração por ele. Pois é. É bom a consideração, é bom demais. É tudo, tudo. Eu chego ali e não me falta nada, não. Eu sempre falo, quando eu tô gravando, quando eu falo, a gente chegar no... Respeitar, saber atrás, saber sair. É muito bom demais. É muito gratificante. O respeito hoje em dia é tudo. É tudo. A pessoa que não tem respeito hoje em dia é um homem morto. Não, não vale nada, não. É um futuro. É uma pessoa morta. Ninguém já falou a ele. Eu aprendi isso com meus pais desde pequeno. Ter respeito e respeitar. Pra ser respeitado. Se você não respeita ninguém, ninguém vai lhe respeitando. É isso aí. 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 Eu me sinto em casa. Não, tá? É verdade. Eu me sinto em casa quando eu tô em verdejando. Não tenho nem vontade mais nem de mim ir embora. Ficar por lá mesmo. Pois é. Eu me sinto feliz quando eu tô ali. Conheço todo mundo, tô amigado com todo mundo. É bom. É assim. É bom demais. Eu gosto de verdejando. Gosto de verdejando. Pois é. Pois é isso, gente. Aí Lala me falou, Dignado, tem que perguntar a esse casal. Pois é. Pois é, Lala, que lindo. Pois é, rapaz. Vamos ver aqui há o quê? 58 anos, mais ou menos, atrás. 50 e pouco anos. Porque foi no ano de 69? 69. Passa quanto? Quantos anos tem? Eu ainda não era nem nascido ainda. Quanto? 69. Eu nasci em 62. E eu em 75. Olha. O amor, né? Mas eu... O que o amor não faz, né? Eu tenho certeza que ele jogou pra H.D. Já vai ver o amor, é o amor. O amor é... Eu vou mandar um bom dia pro povo de Enéas. Oxe, é um bom dia pra Dona Neide, pra Tatiana, pra S. Enéas, pra Elayne, Mirosha, Denise, Ivanice, todos eles lá. Um abraçar e um alô, né? Um abração aí, a S. Enéas, Dona Neide, Tatiana, Elayne e a todos da família. Outro pessoal, Orlando, que eu gosto também ali, é Dadá de Tita Brinjel. Dadá é gente boa, né? Gente boa, tanto ela do Geóis, Maninho, tudo ali é gente boa ali. É verdade. O bloco todo, eu gosto ali, verdejante, eu adoro todo mundo. É verdade. É muito bom. Falando nesse povo aí, sabe, eu nunca vou esquecer assim, as... Eu sou uma pessoa que gosta de escutar as opiniões, assim, os conselhos, as histórias. E desde a primeira vez que eu fui lá fazer um vídeo com ele, que é o Sr. Adervaldo, da Cerâmica Elujo. Ele e Dona Aparecida. Gente boa também, Aparecida. Eu nunca me senti tão feliz, tão bem recebido, como fui recebido lá na Cerâmica. É boa. É boa demais. Olha onde eu digo, a educação, você chegar num canto e ser bem recebido, não tem. É muito gratificado. É bom. E ele me contando, disse, Orlando, ó, eu comecei lá na minha casa, lá, fazendo lá o bloco, telha, né, a telha. Então, eu passo pra você, nunca desista do seu sonho. Nunca desista, Orlando. Tenha sempre os perfeitos. Primeiramente, tudo que for fazer, bota Deus na sua vida. Sem Deus, nós não somos nada, né? E os conselhos que ele me deu, tá gravado na minha cabeça e tá aqui, gente. Se vocês quiserem conferir, pode conferir aqui o vídeo, tá aqui no canal. Tem ele me dando, sabe, me dando assim, conselho, me dando aquela força, aquela... Isso aí é muito bom, rapaz. Tem mais experiência de vida do que a gente mais novo, mais velho, tem história bonita pra contar. História sabia, não é história de sacerdades que nem tem hoje, não. Agora, de primeiro, tinha história bonita. Você vê, porque meu pai e minha mãe não é mais vivo. Mas minha mãe e meu pai, quando tava a história do tempo de Lampião, consegui ficar de queixo cair, porque ele tinha 13 a 14 anos, ele não se encontrou com Lampião. Ele foi da... Faz que nem a minha avó dizia, das carreiras do Lampião. Das carreiras. E só não tomaram o animal dele, que ele ia cavalo, que era um burro, porque ele entrou na catinha. Tá vendo aí. Mas ainda ficaram atirando pra cima, porque ele amedrontou e caiu, né? Ele caiu, né? Mas ele correu e não entregou, não. Era o burro da estimação do pai dele. Mas eu gosto de estar no meio da... Mas minha mãe e meu pai contavam muita história. Eu mesmo, eu gosto de estar na história verídica que tinha acontecido. Pois é, gente. Então, repetindo aqui, mandar um abraço ao senhor Adevara. Dona Aparecida, eu fiz um vídeo lá na... Vente boa também. Na... Onde ela vende planta lá, né? Fruto e... Fugiu, não. Cultura, não sei o que, né? Fruto e vida, né? Planta e vida. Planta e vida. Dali tá ficando mais. Ah, Maria. Eu fui recebido como um... Sabe? Um rei, né? Um rei. Não faltou nada, não. Então, eu quero dar um abraço pra ele, pra esse casal que sempre me apoia. A gente se encontra na rua sempre dando uma força. Pois é, eu também. Entre outros e outros, né? A gente sempre esquece, né? Não vou falar o nome. Porque se for falar em todo mundo, ele fica muito grande, né? É muita coisa pra... E aqui, esse casal aqui que sempre dá uma força pra mim e pra Luiz. Aqui nada esquece dele. E aí, cara... Mas outra coisa que eu vou dizer aqui a você agora. Fique à vontade. Sempre essa pessoa não sai da memória da gente. Da minha pessoa mesmo não sai. É Antônio de Maria Pedro. Ó Antônio. O pai de Antônio. Ah, o pai de Antônio ali é uma nova pessoa. É só a brincadeira que eu brinco com você. A brincadeira que eu digo, falo em farofa. Eu fiquei morto de pedra quando eu soube que ele adoeceu. É sadia e é de amigo mesmo, né? É amigo. Irmão. Se você não fosse amigo, eu não ia falar nem seu nome. Mas você é meu amigo. Ele é meu compadre que tem um menino meu, o Romão, o Romão, o menino dele que é afiado. Eu vou dizer a você, você é meu amigo, mas eu dizendo a brincadeira, que você pertence a uma festa. Coisa boa, né? Pra mim você é uma festa, meu compadre. É, tá isso aí. Então é isso, Renato. Então muito obrigado mais uma vez. De nada, Arnaldo. Desejo muita saúde pra esse casal lindo e maravilhoso aqui do Sítio Lino. Muito obrigado. Então, até o próximo vídeo. Se assinam, o Senhor nos permite. Amém. Amém.